Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira alcançou o superávit de 45 bilhões de dólares no acumulado do ano. Ao vivo, a repórter Paola de Horte tem as informações para a gente, Paola. Boa noite, Jaime. Olha, Jaime, na terceira semana de dezembro, já chegando perto do Natal, a balança comercial teve um superávit de 864 milhões de dólares, resultado de exportações de quase 4 bilhões de dólares e de importações de pouco mais de 3 bilhões de dólares. No ano, as exportações já acumulam 180 bilhões e as importações 133, o que dá esse resultado que você mencionou de 45 bilhões de dólares. Nessa terceira semana, as exportações cresceram, sobretudo por causa do aumento da venda de produtos manufaturados e de produtos básicos. Os produtos semi-manufaturados diminuíram um pouco. O destaque entre os produtos manufaturados que cresceram foram aviões, veículos de passageiros, veículos de cargas e açúcar bruto. E o destaque entre os produtos básicos são minério de ferro, petróleo, milho em grão, soja e farelo de soja. E olha, Jaime, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 10% nas importações, sobretudo por causa do aumento na compra de combustíveis e lubrificantes. Volto com você no estúdio, Jaime. Paola, muito obrigado pelas boas notícias aí direto do Palácio do Planalto. Belíssima árvore aí ao seu lado. E nos aeroportos, a ANAC está de olho na prestação dos serviços das companhias aéreas. Tudo para garantir uma viagem tranquila para o passageiro. Em tempos de fim de ano, os aeroportos ficam assim, lotados. Pessoas chegando e saindo a todo momento. E cada uma delas com uma história na bagagem. Nós acabamos de chegar de férias, a gente está voltando para casa para passar Natal e Anovo. Estou indo para Salvador, passar o Réveillon, as festas e a metade de janeiro lá com minha família. Mas junto com as viagens de férias, podem surgir contratempos como atrasos, cancelamentos e longas filas. E é justamente por isso que a ANAC está realizando a operação final de ano 2017. São 300 servidores da agência atuando na fiscalização de 13 aeroportos até o dia 8 de janeiro. O trabalho dessa equipe é fiscalizar o direito dos passageiros, acessibilidade e também dar informação aos passageiros, caso eles tenham alguma dúvida sobre seus direitos ou deveres. A ANAC dá algumas dicas para os passageiros evitarem transtornos na hora de viajar. É importante respeitar o horário que cada companhia aérea determina para a chegada antes do embarque. É preciso também se informar sobre os objetos que são proibidos na bagagem de mão. E ainda checar se está com todos os documentos exigidos para o embarque. E para quem viaja com menores de idade, é importante verificar no Juizado da Criança e Juventude o que é preciso para a autorização da viagem. E já tem gente que se preparou direitinho para um fim de ano bem tranquilo. Eu costumo fazer o check-in com antecedência, preparar as malas, tudo, e verificar também condições da viagem. Está tudo ok. Fazer os últimos ajustes mesmo para não ter nenhum contratempo. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota agora há pouco sobre o assassinato do embaixador da Rússia na Turquia na tarde de hoje. No texto, o Itamaraty expressa sua consternação, condena o ato e reitera o repúdio a todas as formas de terrorismo, qualquer que seja a sua motivação. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto